Fala galera, aqui é o Fluminizinho 667 e hoje eu vou trazer um vídeo só que nós vamos jogar Minecraft diferente Vai ser, calma aí, deixa eu adicionar aqui, vai ser esse Minecraft Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não e isso aqui não Vai ser esse daqui que eu rabisco assim, vai ser esse daqui que eu tô fazendo a bola grande Esse dali, que nós vamos jogar Vamos permitir É um Minecraft meio diferente, tipo, uma cópia do Minecraft, como eu posso te falar A minha do sliminho, do sliminho, tá ali do sliminho Cadê a do sliminho? Tava ali, tava ali, tá 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 ali, ó A minha do sliminho, selecionar Tá, tô com a minha do sliminho Mas eu não quero, eu vou querer desse daqui, eu vou querer esse daqui, não quero dois sliminho hoje não Que queria O nome do mundo vai ser O nome do mundo vai ser Calma aí O Tia Z Eu nem sei escrever o Tia Vi Ni Si Isso que é meu nome de verdade, né? Isso aqui eu vou colocar Hoje eu quero jogar Ok Estamos aqui Caramba Os botões estão meio Né? Isso aqui é o chat Ok Tá, parece que nós Tipo, nós É bem legal esse inventário Assim E não é que nem o Minecraft, né? Tipo, você pode ir fazer tal coisa Como é que é o escorrozantinho? Sim Ok Ok, vamos ver aqui algumas coisas Espada Isso aqui Eu tô testando junto com vocês, gente Esqueci que vocês tem que fazer assim pra play Eu já joguei isso aqui Eu já joguei isso aqui Só que faz muito tempo Que eu não jogo ele Eu vou ter que colocar configurações pra aumentar o botão Oxe Ah, agora você vai ter que fazer assim, ó Pra colocar Ah, você só clica Que legal, mano E eu peguei a espada Mano, é muito tempo que eu não jogo isso aqui mesmo É que antes É que antes eu não tinha o Minecraft comprado, né? Daí eu jogava isso aqui Mas daí A mãe de uma amiga minha Que ela é super boa Muito carinhosa Muito humilde Sei lá o que significa humilde Só que Pra mim é humilde É muito legal Muito amorosa Ela comprou o Minecraft E daí, né? Eu gravo vídeo de Minecraft Faz muito tempo que eu não jogo esse Minecraft Bate, 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 bate Pim, bom Vamos lá Deixa eu deixar aqui pra vocês Oxe Eu bati, mano Não queria bati, não Ok Deixa eu ver opções Tá Aqui você coloca sumidão Como eu vi no vídeo de uma pessoa que tem escrito tambo Que ele usa Tipo Olha, eu sei como ele usa Como eu vou voltar Tem que fazer assim, ó Pra conseguir Ah, brilho Isso também é três coisas Mas não, 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 não Preciso de botões Sensibilidade Pulo automático Não Zoeira, sim Volume de jogo Tá Você pode colocar aqui Gente Vocês sabem como você coloca Tipo Botão Mas Deixa eu sair aqui Pra ver Porque aqui também tem configurações Não são toda a mesma Não Praticar multiplayer Eu quero praticar multiplayer Você é desativado? Acho que é Como eu jogo multiplayer, gente? Aqui Não, isso aqui é idiomas Português Brasil Vamos Sama aí Rarito Eu tenho a minha do Slime Fechado Acho que posso Eu cliquei Tem um Ah, eu cliquei ali Ok Parece não é Eu tô sem internet Verdade Agora já precisa De novo Eu vou pegar o Alex Zoeira Eu vou pegar do Slime Eu vou ser criativo Sobrevivência Oxe Meu mundo é Lycon Mas assim Pronto Esse aqui é o meu mundo Cadê? Cadê? Ontem Ontem Cadê meu mundo? PVP Supermás Aqui Esse mundo Foi salvo Por uma Versão mais nova Do jogo Ele não pode ser Carregado Ok Não tem como Eu vou fazer aqui A sobrevivência Criar mundo Ó Agora eu tenho Esses Eu vou ter que comprar Sem vir propaganda Zero Baixe o qual like Pra quem quer ganhar Dinheiro de graça Mano Não sou mais criança não Tá bom Não sou mais criança não Tá Não sou mais criança Ó Até que legal Esse manigrafo Não sou mais criança não Sou mais criança não Véi Até de zoeira Comigo aí Tô com a skin de slime Não Sou mais criança não Tá Pra mim O outro minecraft É mais legal Mas esse aqui Também é muito legal Parabéns pra quem fez E parabéns pra quem fez O outro minecraft E os dois são Ah e eu ainda vou Baixar outro Que eu quero Craft table Fazer fazer madeira Fazer fazer shift Sobrou duas Mano Toda vez que eu faço aqui Sobra duas Ah gente Ah eu sei que já faz muito tempo Ah vai tomar Já sei que faz tipo Muito tempo assim Mas vocês sabem Quem é esse daqui ó Também Sabe quem é esse daqui Ó Vou fazer Vamos Vou fazer uma flash Sabe quem é esse daqui gente Sim É uma skin do fortnite E eu E vocês sabem Que eu trazia fortnite né Ah e tem algumas músicas Que eu fiz também Como aquela Que tá com 101 Vídeos ações Fazer um stick Ok Machadão Ia ser legal Tipo Como aumentar o negócio Do botão né Que o botão Tá O outro minecraft Ó isso aqui é bem legal Porque ele é bem fácil De colocar em câmera Em duas Em três Mas o outro minecraft É mais fácil Que você pode aumentar O botão dele Pode deixar pequeno Médio Grande Então O outro minecraft Ó gente E se vocês quiserem Eu vou te ensinar Como conseguir skin Do Roblox De graça Só Só esse aqui Você Mais a meta De inscrito Tem que ser 26 Eu tenho 25 Eu preciso de 20 Eu preciso de só mais um inscrito E a meta de like Tem que ser 4 likes Gente 4 likes É a meta 4 4 likes Eu vou te mostrar Como Ou melhor Como conseguir skin De minecraft De Como conseguir skin Minecraft De graça E E de E de Roblox Se ter 4 likes E também 26 inscritos Que é o máximo Que eu preciso Pra conseguir ajudar Mas eu sou só uma criança Também Não sou adulto Eu preciso gravar Não tem muito inscrito Eu acho que Pra ter Acho que pra ter comentário Tem que ter inscrito Gente Não sei Faz aí algum vídeo Já que eu não tenho comentário Faz aí algum vídeo Falando se precisa De inscritos Tal Tal Pim Bim Eu tô com fome Deus santo cristo Porquito 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 Eu esqueci Eu esqueci Que no minecraft Tem comida Pensa aqui Pensa aqui Não tem tempo Não tem tempo Daí Daí Tá carne Eu sou velha Humana Surupolão Surupolão Tá com muita fome Preciso Preciso Vem aqui Pra fazer uma fornalha Urgente Ai mano Nem se me for Isso aqui é areia Não é Pedra não Corre que o meia 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 Vai tá lá Hello Tá me parecendo um jogo de terror Entendeu Que isso aqui não é um jogo de terror Não Puxi Awe Fica Alguém Zaspocajam Tô com a Troca Mies E me come, come, sai, scum E quem bau, bau, bau Novo Criativo Já dá só criar agora Não, 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 porque sai, cum, cum Segundo, não, não Quando eu vou colocar mais Não, não, não Puxa, criou Mas tá de joeira Gente, sabe o que é 5 de bateria, gente? Deixa eu testar Umas coisinhas aqui Esse aqui é porco, vamos ver Vamos matar você, porco Como é que funciona o lock de flash, é que nem antes? Não, é diferente, eu conheço o Minecraft Tá, esse aqui é meio chatinho Porque ele Ele não tem Alguns comandos que o Minecraft tem Só tem alguns, né? Fala real Fala real, só tem alguns, né? Como aqui, ó Como esse daqui Esse daqui Ou também, como um Ô merda Tá gente Esse foi o vídeo Ó Eu recomendo vocês Baixarem Esse E que eu vou mudar a cor E eu comecei a baixar Esse aplicativo Calma aí Eu vou fazer uma seta Pra ficar melhor Vocês tem que baixar Esse aplicativo Esse Não, quer dizer Quer dizer Não, não Esqueci Esse aplicativo Esse daqui Que eu pintei E esse Que tão rabiscado É que não É pra baixar Só aquele ali Que eu pintei Não, não, não Não, não Sai E esse Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau Fui Aí, desculpa Pela barulheira E daí eu tenho que falar Perto da câmera Tchau